Olá meus amigos e internautas, tudo bem com vocês? Estou eu e o vovô Tonico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer vocês que são inscritos no canal. Meu muito obrigada, meu muito obrigado de coração para todos vocês. Quero convidar você que ainda não se inscreveu, venha fazer parte da nossa família, a nossa família que cada dia que passa cresce mais. As nossas orações continuam, um orando pelo outro aqui nesse canal. A nossa família é grande, é uma família carinhosa. Eu quero agradecer de coração vocês que estão junto com a gente no dia a dia, vocês que fazem parte da nossa família, que se não fosse por vocês, nós também não estaríamos aqui. Hoje nós estamos no interior, bem longe da minha casa. Viemos aqui fazer uma investigação e, graças a Deus, nós colocamos nas nossas rotas algumas investigações que estava bem pendente, por causa de lonjura mesmo. É descrito, pessoal, as pessoas que se inscreveram logo no começo do canal, que pediram muito para a gente, agora deu certo. Está chovendo, mas nós vamos fazer debaixo de chuva mesmo. Aquilo que eu falo, as dificuldades chegam e nós temos que enfrentar. Eu vim aqui fazer essa investigação e está chovendo. Nós estamos aqui debaixo de chuva. Estou com o K2 aqui ligado, que eu já encontrei a presença de espírito aqui. E eu vim aqui, a convite de uma escrita, caiu quase uma manga aqui na cabeça do vovô. Tem muita manga. Volte aqui, vovô. Está chovendo, mas acho que dá de mostrar. O tamanho dessas mangas aqui, olha aqui. Coisa mais linda. Caiu agora na minha cabeça. Essa escrita que me convidou para vir aqui, tem muito tempo. Ela acompanha o nosso canal desde o começo. Ela sempre torce muito para o nosso canal, sempre compartilha e sempre está repassando. E ela pediu para a gente vir fazer essa investigação aqui nessa antiga fazenda. Essa fazenda aqui, ela é todos os pais dela. É uma fazenda muito bonita. Ela é todos os pais dela. E o que acontece? Muito tempo derrubaram a casa aqui e eles nunca mais reconstruíram. Porque dizem que aqui é um lugar que é assombrado. Desde o tempo da mãe dela, ela ouvia falar isso. E cresceu ouvindo falar que aqui é assombrado. Ela mesma já viu várias pessoas que já viram aqui. Um senhor que bate o tambor. Acho que dá para vocês verem. Olha, apresenta, vovô. Não para não. Opa, aqui parou um pouquinho. E olha como é que está. A casa já caiu, já foi derrubada. E acho que dá para eu mostrar ali a grossura desses pés de manga. São pés de manga aqui, acho que bem com os 60 anos, eu acredito, ou eu, ou até mais. É um local muito bonito, né? E está aqui. Ninguém está mais usando. Então ela pediu para a gente vir aqui e fazer um spirit box. E ela quer saber o que acontece aqui. Por que as pessoas falam que aqui é mal assombrado. Por que ela mesma já viu vultos, já viu um homem que toca tambor por aqui, que grita, que canta. Uma pessoa que é muito alegre. E eles falam, sabe, naquela... Começou a falar para vocês. Das línguas mais antigas, né? Eles falam que é um neguinho, um pretinho. Vocês desculpem, gente. Eu não gosto muito de entrar nesses médicos. Aqui é perto de um colombo. Então ela pediu muito para a gente vir aqui. Porque ela quer saber, ao menos um pouco, do que acontecia nessa fazenda quando era dos avós dela. Então a gente vai ligar os aparelhos e vai fazer a investigação. Como vocês podem ver aqui, o K2 não para. Então nós vamos fazer a investigação, mesmo debaixo de chuva. Vamos lá. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Está chovendo muito. Eu estou bem aqui debaixo de uma árvore, tentando me proteger. E você que não é inscrito no canal, se inscreve. Venha fazer parte da nossa família. Eu peço licença para fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. O espírito que tocou no K2, o tempo todo, desde a hora que eu liguei ele, pode se manifestar? Eu? Eu estou aqui? Quantos espíritos temos? Quantos? Eu? Você poderia falar seu nome para a gente? Eu. Então eu entendi. Cosmo? Isso? Sim. Seu nome é Cosmo? É Cosmo, meu Deus. O senhor lembra? Sim. Você lembra? Em que ano o senhor desencarnou? Mil novecentos? Mil novecentos? E cintas e cinco, foi isso? O senhor tinha quantos anos na época? Sim. setenta e dois anos? O senhor lembra? O senhor lembra? Por que que o senhor fez... O que aconteceu no desencarno dos senhores? Sim. 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 Ele está muito ansioso, eu estou falando muito, eu não estou conseguindo entender. Se o mentor puder me ajudar, eu agradeço. Eu não estou conseguindo entender direito. O senhor foi picado de cobra, é isso? Foi isso, mamãe? É? É, está dizendo que foi picado de cobra. Aqui perto da casa. Nossa, aqui tinha muita cobra. Isso? É? Muita cobra? E qual é a cobra, o senhor lembra? O rotu, tem essa cobra? Será que é a boca de sapo que eles falam? É a boca de sapo? Ele está dizendo o rotu cruzeiro. O rotu cruzeiro? Ela é muito perigosa. Sim. Sim. Quando não mata, aleja. Nossa. Gente, é muito perigosa. E é o senhor que aparece aqui? Sim. Sim? Para suas netas. Para várias pessoas. Ah. O senhor tinha um terreiro aqui, é isso? Isso, ele tinha um terreiro. Você está dizendo ao lado da casa, meu terreiro? Pai de santo? O senhor era pai de santo? É isso. Foi cavalo? O senhor foi cavalo? Você está entendendo? Foi cavalo? Vários espíritos? Vários espíritos? Vários espíritos? Não? Seu amigão? Você é bono? É isso? É isso? É isso que você está dizendo? É isso que você está dizendo, baiano? É isso que você está dizendo, baiano? Era aqui, seu terreiro? Ele disse que era bem aqui onde a gente estava, ao lado da casa. Da casa que o senhor morava. Era? Residência? O lado da residência dele, ele tinha um salão. Onde era o terreiro. Ah, era ali. É lá que eu estou vendo um resto de construção, a casinha, lá dentro da mata. Ah, lá que era o salão. É, lá que era o salão, o senhor. O barracão, o salão, como é que o senhor chama? Ele chama de terreiro. Eu que estou colocando, barracão, salão, mas ele chama de terreiro. Sai da chuva, menino, ele disse. Eu disse também sair da chuva. Estou tentando me agasalhar aqui. Só que é para ter cuidado. O senhor está me vendo? Ele disse, eu estou te vendo e te olhando. É, está me olhando? Embaixo do pé de manga. O senhor gosta muito de mim, é isso? Sim. Nossa, ele está dizendo que esse pé de manga tem mais de 100 anos. Nossa, é muito velho mesmo. Foi o senhor que plantou esse pé de manga? Foi? Viva as frutas. Respeitar os animais, as frutas. É isso que o senhor está falando? Que nós temos que respeitar a natureza? Ele está dizendo que gosta muito de mim, de novo. O senhor gosta muito de mim? Ele gosta muito da minha alegria. É uma pessoa muito otimista. Eu sou uma pessoa otimista? Muito obrigado. E o senhor ficou aqui por quê? Ah, ajudar a cuidar do terreiro? Mas todos foram embora. Ele está falando que todos foram embora e abandonaram. O senhor está cuidando da... Na herança do pai dele. Na herança do seu pai? Ele comprou essa fazenda? Ah, meu pai ganhou. Seu pai ganhou essa fazenda? Foi? Foi? Foi. Depois que ele foi libertado. Ele foi libertado do quê? Da escravidão. Você está dizendo que seu pai era escravo, é isso? Quando jovem. Quando jovem, ele disse. Aí ele comprou essa fazenda. Ganhou. Tá, ele ganhou essa fazenda. Deram essas terras. Sim. Sim. E até hoje... Não tem o documento oficial? É. Não perda, né? Seu Cosmo. Nós queremos ajudar o senhor. O mentor está aí conversando com o senhor. Sim. Nós queremos encaminhar o senhor para a luz. O senhor aceita deixar esse lugar? O senhor já ficou muito tempo aqui. Sim. O senhor plantou uma semente muito bonita. Seus netos. Amam o senhor. Seus filhos. Sim. Sim. Eles amam. Mesmo o senhor sendo essa pessoa tão alegre que o senhor é. Sim. Sim. Vamos embora. Vamos. O mentor está explicando a importância do senhor ir junto. Deixar se desapegar. Ele é apegado. Deixar se desapegar. Sim. Tá bom. Seu Cosmo. Você gostaria de ser encaminhado para a luz? O anjo veio ajudar. Seu Cosmo está um pouco resistente, né? Pelo amor que ele tem aqui. Ele tem muito amor por esse lugar. Mas o anjo Samuel chegou. A alegria dele com o anjo. O anjo vai ajudar o mentor a te guiar? Agora ele vai. Agora ele vai. Agora o senhor vai? A alegria dele. Ele está saudando o anjo. E o anjo está chamando ele. Vai guiar ele. Junto com o mentor. Não precisa me agradecer, seu Cosmo. Eu vim aqui com todo prazer. A pedido da sua neta. Ajudar o senhor. Então é isso, né, mentor? Já podemos acender a vela. Já a festa dele. Estou numa festa aqui. Então tá bom. Nós vamos acender a vela. E o senhor segue. O caminho da luz com o anjo, com o mentor. Tá bom, seu Cosmo? Tá bom. Ok. Vamos orar pra encaminhar nosso irmão. Para que ele encontre a paz. Para que ele encontre a luz. Muito tempo aqui nesse lugar. Ele amava esse lugar. Ele estava aqui por opção. E o nosso mentor e o nosso anjo convenceram ele a subir, a passar por um tratamento. E ele aceitou. Então vamos orar por ele. Vamos orar pela neta dele que trouxe nós aqui. Vamos orar por todos os nossos inscritos. Por todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Oramos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós abençoe a cada um de vocês. Obrigado.